E aí rapazes, tudo bem? DG aqui pra trazer um vídeo espetacular pra vocês, é isso mesmo Galera, é o seguinte, muita gente tá querendo rifa de carro O combinado foi, quando eu lancei a rifa, vender todos os números e fazer o sorteio, tá ligado? Do carro Como todo mundo tá achando que eu quero passar a perna, todo mundo tá achando que eu quero prejudicar as pessoas Vamos fazer o seguinte então Não vendeu todos os números da rifa, o combinado foi vender Eu falei que eu ia reformar as horas, colocar o pneu e sortear o carro, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, mano Já que vocês querem rifa do carro, o ganhador não vai levar mais mil reais Eu sorteio o carro semana que vem agora, pra mim tranquilo, tá ligado? O ganhador não vai levar mais mil reais, vai levar o carro do jeito que tá E o sorteio rola semana que vem, beleza? Tamo junto daquele jeito, vazamento do motor eu tirei, tá ligado? Tinha um vazamento lá que fazia época, fazia ano que tava no carro, tirei Fiz cabeçote do carro, deixei o carro com o motor afinado Então já que vocês estão afobados, já que vocês vão querer ajudar o DG Tipo assim, tá todo mundo criticando, falando que eu quero ficar com o carro Que eu já vendi o carro Tem algumas pessoas que tá comentando, falou que eu vendi o carro aqui Que mora na minha cidade O carro tá na minha garagem, vou mostrar pra vocês aqui agora E eu não vou ganhar nada com isso E não vou sair perdendo também Então tá aqui, ó, vou mostrar o goleta pra vocês Tem um carinha que comentou Eu deixei o capotou o carro, mora na cidade dele E eu deixei não sei o que lá, mãe Você tá vendo o cara que eu vou comentar ou não? Falou que eu capotei o carro, tem um que falou que eu vendi Nossa, isso é brincadeira Tá aqui o goleta, galera, ó Então é isso aí, galera Já que vocês querem a rifa antecipada O combinado foi vender os números pra fazer o sorteio Então, já que vocês querem com o rifo, mano Eu rifo o carro, sorteio o carro O ganhador vem buscar o carro Não leva a mil contas, leva o carro do jeito que tá Beleza? Então, comente aí no comentário Se você comprou, você, lógico, vai opinar, né? Então, tamo junto, então É nóis Vídeo rápido aí, sem edição Falou! Tchau! Tchau!